3 também, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel tendes visto o que fiz aos egípcios como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim que figura bonita é essa, Deus se comparou uma águia mãe e Deus colocou todo o povo dele sobre as asas como águias filhote e Deus carregou a gente sobre as asas dele então você hoje está sendo carregado sobre as asas de Deus Deus é a águia mãe está te transportando de um lugar ao outro sinta-se seguro sobre as asas de Deus o importante está com o povo de Deus, aqui está vendo não é indivíduo, é povo é povo daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre a palavra vou explicar um pouquinho essa reunião está sendo transmitida ao vivo, se você ouvir hoje as transmissões ao vivo dos cultos que existem nas muitas igrejas evangélicas algumas muito sérias né, tudo você vai ver que a nossa natureza da palavra é um pouco diferente a nossa palavra é profética é dirigida não só para o indivíduo é para o povo de Deus hoje este tipo de palavra quase que não existe o que existe hoje é uma palavra para o indivíduo claro é falado para o povo de Deus mas o alvo é o indivíduo é o indivíduo a nossa palavra também tem como alvo o indivíduo mas juntamente na mesma palavra existe a palavra direcionada para o povo de Deus como um todo porque Deus quer um povo Deus quer um povo se não fosse assim não precisaríamos estar aqui todo mundo assistiria em casa eu falaria sozinho aqui com o Messias e você estaria em casa assistindo que tal não precisa mais vir para a reunião hoje existem existe essa linha teológica essa linha de pessoas que acham que não precisa estar na igreja não precisa estar com os irmãos basta estar em casa ser espiritual ser um gigante espiritual ler muito a Bíblia buscar a santidade a santificação e orar em casa é o suficiente eu vou explicar logo logo na introdução daqui a pouquinho sobre essa essa falsa ilusão de espiritualidade Deus quer um povo então Deus falou aqui agora pois se diligentemente versículo 5 ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança então sereis não serás sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos vocês serão um povo que será minha propriedade peculiar porque toda a terra é minha vós me sereis um reino Deus não quer ser um súdito Deus quer um reino um reino de sacerdotes e nação santa ou seja Deus quer um sacerdócio real Pedro explicou isso na sua epístola ele quer um um reino de sacerdotes ou sacerdotes que também são reis são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel então Deus quer um povo Deus queria que esse povo de Israel fosse o povo dele que conquistasse a terra de volta pra ele mas esse povo foi rebelde esse povo foi teimoso desobedeceu a Deus pecou contra Deus mas Deus foi paciente e levou esse povo até o final do antigo testamento embora nos últimos quatrocentos anos houve quatrocentos anos de silêncio Deus não falou mais com eles então houve um monte de vencedores individuais mas não houve o vencedor coletivo que Deus queria daí Deus mudou a era Deus mudou a era para o novo testamento e no novo testamento Deus começou a era da graça uma nova dispensação e Deus hoje o foco de Deus é a igreja e na igreja Deus quer buscar um povo coletivo vencedor mas também ao longo dos anos você vê grandes nomes né John Wesley certo quem mais George Whitefield Moody então Andrew Murray Watchman E Witness Lee Mondong todos vencedores individuais de novo grandes homens de Deus mas hoje pela primeira vez na história está havendo uma possibilidade de que Deus obtenha o seu vencedor coletivo e isso Deus vai obter na vida da igreja porque só na vida da igreja que eu saiba só na vida da igreja é falado sobre isso é falado sobre isso então hoje nós estamos nesse processo de preparar esse filho varão fazer com que a maioria dos irmãos tantos quantos forem possíveis façam parte desse filho varão daí daqui a pouco fala sobre a inclusão e aqueles que são fracos será que vão conseguir entrar bom nós somos uma família não somos quando papai mamãe e filhos filhos grandes filhos pequenos filhos de colo tem que fugir de uma tragédia de uma inundação deixa os filhos pequenos atrás não carrega onde no colo carrega no colo então nós queremos hoje os irmãos mais fortes irmãos eu não vou perguntar para você levantar as mãos quem são os irmãos mais fortes daí fica chato porque quem não levanta a mão ou esses são os irmãos fracos daí a gente já começa a discriminar não, não pode haver discriminação na igreja nem acepção de pessoas então os irmãos que são mais fortes nossa tarefa é carregar os irmãos mais fracos e todo mundo entrar junto não vai ficar ninguém atrás eu acho que isso é o verdadeiro vencedor coletivo aí eu sou forte eu vou tchau pra vocês eu vou correr lá pra frente não eu vou carregar existe aquele aquela música conhece essa música? acho que é dos anos 70 80 é fala he's my brother ele não é pesado ele é meu irmão isso foi inspirado na guerra do Vietnã uma criança carregando o irmão dele que estava ferido e o irmão que ele estava carregando era pouco maior que ele até daí veio alguém e falou puxa você carregando todo esse peso não é pesado não? daí a resposta dessa criança inspirou essa música ele falou não ele não é pesado ele é meu irmão aí está o amor que Deus nos dê capacidade para carregar os nossos amados irmãos essa é a história da Bíblia o bom samaritano encontrou aquele homem caindo no meio da estrada na beira da estrada ninguém dava a mínima para ele mas ele o carregou pôs no seu animal e o levou para a hospedaria então hoje precisamos preparar o vencedor coletivo segundo segunda missão é preparar o deserto a América do Sul será o deserto onde vai pousar a águia a mulher que fugir depois que o filho varão for arrebatado a mulher vai ficar a mulher é grande maioria da igreja aqueles que não amadureceram em tempo Deus vai colher hoje não temos tempo para falar os detalhes na escatologia existem as duas figuras as primícias e a colheita final as primícias sempre são colhidas primeiro são os primeiros frutos depois a grande colheita a grande colheita será no final dos três anos e meio da grande tribulação as primícias serão arrebatadas antes da grande tribulação e quando o filho varão no capítulo 14 são as primícias no capítulo 12 é o filho varão é o mesmo grupo de pessoas sob o enfoque diferente daí quando os vencedores forem arrebatados a mulher vai ficar e Deus vai prover para a mulher as duas asas da grande águia que nós queremos que serão os Estados Unidos eles vão usar todo o transporte aéreo que eles tiverem para resgatar os cristãos e vão levá-los para o deserto que nós queremos vai ser a América do Sul então nós temos que preparar esse lugar deixa sua casa bem bonitinha tudo bem abastecido para quando você ser arrebatado daí os cristãos podem ficar na sua casa depois da reunião depois da reunião o irmão Kleber vai se encarregar de receber a inscrição dos irmãos que quiseram ficar com a minha casa na instância na grande tribulação daí eu vou fazer o sorteio daí eu vou avisar vocês quem foi o vencedor a sua também está junto a casa também do Jô Kismar a minha casa é de frente de vista para o lago vista para o lago de qualquer maneira queridos irmãos essa é a nossa missão na igreja então esse tipo de palavra hoje não é falada aí fora só na igreja que tem esse tipo quem inclusive quem está assistindo pela internet e não está familiarizado com esses termos tem dificuldade para entender por isso que eu procuro explicar o mais detalhado possível hoje existem dois tipos de palavras na igreja eu quero esclarecer desde o começo para você entender eu estava considerando aqui puxa o que eu vou falar hoje vai ser transmitido ao vivo e aquelas pessoas que não estão familiarizadas com essa terminologia o que eles vão pensar nós falamos de tantos detalhes práticos falamos de comportagem dinâmica falamos de quantos livros a pessoa coloca falamos daqueles comportores dinâmicos comportores semidinâmicos e comportores pouquíssimo dinâmicos que negócio é esse que negócio é esse falamos das orações e tudo irmãos isso é a palavra profética isso é a palavra profética a palavra profética é a palavra dirigida para o povo de Deus é uma orientação e não que você então que não tape Obrigado.